Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aí. Estamos aqui galera no lago de Itaipu fazendo essa pescaria para vocês hoje. Está eu e o Titor Rodrigo aqui. Fazendo essa pescaria top para vocês, beleza galera? Espero que vocês gostem da pescaria de hoje aí. Não deixe de se inscrever, dar o like, compartilhe, beleza galera? Depois do vídeo vamos para a vieta. Bom pessoal, como vocês viram o lago deu uma secada. Estava mais cheio um pouco. Aqui o Foz do Iguaçu deu uma parada de chuva. Mas é isso aí, né? Uns lugares estão inundando, outros lugares estão secos. Outros não tem água. Isso aí, né pessoal? É. Sim. Malga, né? De verdade. Acabou de pegar uma palometa. Palometa. Grandinha. Filézinha. Beleza? O Adiel vai fazer hoje um almoço aí para vocês verem. Nós vamos mostrar detalhe por detalhe. Aí galera, tem uma roda de carro aqui. Eu vou fazer o fogo aqui na roda de carro. Essa roda de carro. Depois tem essa latinha de leite em linha aqui, ó. Você pode pegar aqui e põe aqui a latinha aqui, ó. Assim. E depois põe a roda do carro aqui, ó. Em cima da latinha. Entendeu? E depois você pega a panela e põe aqui, ó. Em cima aqui. Vou estar fazendo, acendendo aqui para vocês já. Vou botar o álcool. O álcool está aqui, ó. Ó, eu comprei no posto. Tem sido o posto, né? Vou botar o álcool aqui dentro, né? E se sobrar, galera, pode levar para casa. Certeza que vai sobrar aqui, ó. E pode levar para usar de novo, depois de novo. Ó. E aí já pegou. Minha panela aí. Ó, tem um olho aqui, ó. Ó. Fazer um arrozinho. O arrozinho tem um potinho aqui, ó. Ó. Vou esperar esquentar o arroz aqui e já vou pôr o arroz aí. Funciona mesmo. Tá o tempero, ó. É um tempero, um sal temperado já, ó. Já a coisa com... Tem uma cabecinha de alho aqui também, ó. Vou pôr uma cabecinha de alho. Um arroz. Falei para vocês aquele dia, galera, aqui, ó. Aqui fazer um vídeo, fazer uma comida aqui na beira do rio. Então, hoje é o momento, né? Cortando um óleo aqui, ó. E aí, deixa esquentar aí. Vamos botar o arrozinho aqui também. Vou pôr a sazão ali, ó. Para dar um... Um gosto no arroz. Para dar um gostinho no arroz, né? Sim. E dar um gostinho bom no arroz. Dá uma coisa diferente também, né? Sim. Grande. Então, galera, esse sistema que o Adiel fez, ele... Tipo, ele pensou bem, porque, tipo, você economiza... Lenha. Você não precisa desmatar, né? A natureza, não precisa cortar nada. Aí, vocês que é pescador aí que tá acompanhando o canal do Adiel, vocês podem fazer esse método aí, ó. Eu já aprendi com o chão da pesca. O chão da pesca é que deu a dica disso aqui. Dessa roda de carro aqui, gente. Aí. E eu aprendi através do chão da pesca. Essa dica aqui. Bacana. Da roda de carro e com o álcool e com a lata de leite em linha. Legal mesmo. Vou pôr um arroz aí, galera. Uma medida boa. Um pouquinho de sal. Pra dar um gostinho no arroz. Não é muito sal, não, galera? Porque eu já ponho o sazão. Pra não ficar muito salgado, né? É verdade. Eu já ponho o sazão aqui, ó. E daí ele tá na medida certa. E aí, galera? Vocês que querem fazer também isso aí, ó. Pode fazer também um roda de carro aí, ó. É uma boa ideia. Boa ideia. E tipo, não precisa só fazer no rio, né? Se a pessoa quiser fazer na casa também, né? Só fazer na casa também. É. É verdade. Você vai fazer uma coisa diferente, né? Sim. Vou querer esquentar um pouquinho aqui. Deixe eu põe a água aí dentro. E deixar a cozinha aí. Fogão. E não acaba não, velho. É, aí tem. Aí tem. Aí tem álcool, né? Uhum. Daí meia lata, né? Sim. Vai conzinhar tudo e sobrar. Vai sobrar álcool, hein? Vai sobrar. É bom que não precisa, tipo, preocupar com lenha, né? Sim. Põe a água agora, né? Uhum. Está pronto. Agora o diabo vai fazer o melete. Um pouquinho de sol aqui dentro, meu. Misturado no tomate aí, ó. É ouro, hein? Ouro. Só ouro. Vou pôr um óleo aqui, galera. Vou fazer uma melete aqui. Vou pôr um óleo e deixar esquentar um pouco. Vou pôr um ovo aqui. Vou pôr um óleo e não quebrar o ovo. Vou pôr um óleo aqui dentro, galera. Esse potinho aqui, ó. Tá quebrando aqui. Vou pôr um óleo aqui pra levar embora, galera. É, verdade. Vou levar o lixo embora. Já apanhei o sol ali dentro, mas aqui não vou apanhar. Já apanhei lá dentro. Agora pega a coelha aqui e dá uma mexida aqui, ó. E ver se esquentar bem o óleo ali. E eu vou jogar o óleo aqui dentro. Dá um fervidinho aí, ó. E eu vou jogar o ovo aqui dentro. E aí, galera, arrozinha. Falei pra vocês o que fazer, né? Uma comida aqui na beira do rio. Então hoje estamos fazendo aqui uma comidinha na beira do rio aqui. O que vocês iam fazer, que eu ia retornar aqui no rio, fazer uma comida na beira do rio. Então tá aqui a comida na beira do rio pra vocês aí. Espero que vocês gostem aí de hoje, essa comida de hoje. Beleza, galera? Fica. Era onde eu pego uma traíra. Ele foi no meio das algas ali. Pegou uma traíra. Vamos ver o tamanho. Pode ser traíra, pode ser lobó. Mas é bonitinho. Mostrar pra vocês aí. Aí, ó. Pegou na isla, na artificial. E aí, galera? Traíra aí, ó. Então, galera, mais um final de pescaria pra vocês aí. Espero que tenham gostado dessa pescaria de hoje aí. Não deixe de escrever e compartilhe aí. Beleza, galera? Uma pescaria top hoje. Beleza? Fiquem todos com Deus aí, galera. Fiquem todos com Deus aí.